Olá, querido amigo do WhatsApp, tudo bem? Enfim, chegamos ao dia tão esperado, o dia dos namorados. Para esse dia, eu gostaria de ler um dos textos mais bonitos que retratam muito bem o relacionamento que um homem e uma mulher devem ter para um com o outro, um relacionamento conjugal. Se encontra no livro de Cantares, no capítulo 8, no versículo 6, que diz assim, Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Aqui a palavra de Deus fala sobre colocar o amor ao cônjuge como um selo no coração, como um selo no braço. O que significa isso? Como um selo no coração quer dizer lealdade no sentimento, amor incondicional, e como um selo no braço quer dizer um amor que se transforma em atitudes. O braço aqui significa a atitude, as ações. Ser fiel ao cônjuge não é simplesmente deixar de adulterar fisicamente, mas é também deixar de cobiçar o cônjuge do próximo, outra pessoa que não seja o próprio cônjuge. Por isso, querido, a palavra de Deus deixa bem claro. Você precisa colocar o seu cônjuge como um selo no seu coração, amá-lo intensamente, e em seus braços demonstrar a atitude. Talvez você tenha comprado um bom presente para o seu esposo, sua esposa nesse dia. No entanto, qual é o maior presente que ele deseja de você? Qual é o maior presente que ele necessita? É o amor. No entanto, hoje tome a decisão de amar o seu esposo e sua esposa constantemente, intensamente. Eu quero direcionar uma palavra a você que está namorando, que ainda não se casou, e a você que ainda não tem namorado, está procurando uma pessoa para se relacionar e futuramente se casar. Saiba, querido, Deus ama intensamente o relacionamento conjugal, e é de grande importância para ele. Peça a ele que te mostre a pessoa certa para a sua vida. Existe uma frase que eu ouvi há um tempo atrás, que eu achei muito interessante. Sabe qual é a pessoa certa para você se casar? É aquela pessoa que está tão escondida em Deus, que para você achá-la, primeiro você precisa encontrar a Deus. Em outras palavras, a pessoa ideal para a sua vida é aquela que adora a Deus, que faz a vontade do Pai, porque aquela que é fiel a Deus, ela vai ser também fiel a você no seu relacionamento. Deus deseja a felicidade de cada um de nós, em todos os aspectos de nossa vida, e principalmente no relacionamento conjugal. Por isso, se entregue a Cristo, deposite toda a sua confiança nele, ame a Ele intensamente, e Ele te ensinará a amar o seu cônjuge também intensamente. Portanto, curva a sua fronte, feche seus olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus e Eterno Pai, Neste dia especial, seus filhos comemoram o dia dos namorados, um sentimento tão bonito, verdadeiro, que muitos sentem um para o outro. Mas, Senhor, esse sentimento não será nada, se não estiver repleto do Teu poder e da Tua graça, se não estiver alicerçado em Ti, que é a fonte inesgotável de amor. Esteja com cada casal, que neste momento para para ouvir a Tua palavra. Dê um dia maravilhoso a eles, ó Pai, um dia especial, mas que neste dia eles aprendam que precisam dedicar mais tempo com o amor. Tome-os em Tuas mãos. Abençoe cada jovem também que neste momento ouve a Tua palavra. Nós oramos, no nome de Jesus. Querido, que Deus lhe abençoe e que este dia seja um dia muito especial para você. Parece que foi ontem que te vi pela primeira vez Parece que foi ontem que a primeira vista eu te amei E hoje o homem mais feliz do mundo sou eu Porque a mulher perfeita Deus me deu Eu vou estar com você, minha princesa Na alegria e na tristeza Eu vou estar Ao seu lado para sempre Te amarei eternamente E hoje o homem mais feliz do mundo sou eu E hoje o homem mais feliz do mundo sou eu Obrigado.